E aí galera, tudo beleza com vocês? Já estou chegando aqui a mais um lugarzinho desse lindo estado, Paraná, para mostrar para vocês. Fica bem aí pessoal, a comunidade Bernadette. Mas antes de mostrar para ela, deixa eu me apresentar primeiramente. Muito prazer, sou o Eduardo Lima, essa aqui é a minha companheira de aventura, uma Honda B110. E seja bem-vindo a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal. Olha quanto boi! E ali está a comunidade Bernadette. Vou ali mostrar um pouco para vocês. Enquanto eu vou chegando lá, vou soltar a vinheta do canal. Chegando aqui na entrada da comunidade. Como eu disse no vídeo anterior pessoal, eu saí de casa hoje sem programação nenhuma. Aí no meio da estrada eu decidi passar aqui para estar mostrando para vocês. Ali onde eu parei não pegava a torre, então não deu para pesquisar sobre o lugar. A única informação que eu tenho para passar para vocês aqui é que Bernadette pertence ao município de Rondon. É um distrito de Rondon. Olha que bacana, estação Kids. E aqui tem uns quiosques, fazer um churrasquinho, banheirinho. Aqui tem só a história de uma casa, só o escombro. Escombro, é escombro o que fala. Bem pacato, pequenininho. Gosto de conhecer lugares assim. Opa. Tem um pesqueiro descendo aí. Boa tarde. Olha que calmo. Para quem gosta de vida tranquila, lugarzinho assim é gostoso, hein? Núcleo Integrado de Saúde Bernadette. O mais famoso postinho de saúde. Aqui tem uma igreja, mas não tem o nome. Olha, um buque. Olha o cachorro. Olha, não pode. Que isso, menino? Esses cachorras tentados. Será que tem mais alguma coisa? Aqui tem. Tem uma igrejinha, congregação cristã do Brasil. E aqui em cima, se eu não me engano, é o colégio. Faz tempo que eu não venho aqui. É o colégio ou creche? Eu acho que é o colégio. Não. Está mais com cara de creche, né? Vamos ver lá. Não, é escola. Escola. Agro. Vixe. Ah, não estou conseguindo ler. Estou ruim de vista, hein? Agro. Parda. Agro. De Bernadette. Alguma coisa assim, pessoal. Agora eu não lembro se tem uma rua aqui em cima. Deixa eu aqui ver. Será que tem? Será que aqui é uma rua? Ah, está aqui, ó. É, e tem casas que ficou só a recordação. Daqui a um tempo tem mais nada também. E Bernadette, pessoal. Só tem essas duas ruas. Aquela que eu vim e essa aqui que está voltando. E tem algumas assim, ó, que cruza. Mas é bem pequena aqui. Lugares assim, ó, menina, calma. Os meninos daqui é tudo nervoso. Lugares assim me remetem a quando eu era mais jovem, mais criança. Oh, meu Deus. Quando eu era criança, eu ia muito para sítio assim. Olha o gatinho. Oh, meu Deus. Colidinho na janela. Boa tarde. Não parece que tem mais uma rua ali no meio? É, parece que tem. Vamos ver se nela. Ah, é. Estou saindo aqui por trás da igreja, ó. Deixa eu voltar ali. Aqui fica uns fornos. Peguei a rua errada. Rua errada, não. É que tem outra rua ali no meio que sai de frente com a igreja aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Aqui eu não sei onde vai sair. Eu acho que sai ali em cima. Vamos por aqui mesmo. Eu acho que sai lá na municipal. Aqui em cima deve ficar o campinho de futebol, pelo jeito, ó. Tem uns banquinhos ali. E aqui é a igreja. Já eu vou ali mostrar para vocês. É um campo de futebol mesmo. Olha lá. Opa. Ele levou um susto, eu também. Olha. Os meninos, ó. Será que é dele? E ele não viu o que ficou para trás? Olha lá, ó. Oxi. Coitadinhos. E aqui entra na igreja, ó. Depois eu volto ali para a gente ver ela de perto. Vamos dar uma volta por essa rua aqui. Eu espero que a filmagem esteja ficando boa, porque já está escurecendo. Provavelmente já não mora. Para mais ninguém, ó. O lugar onde a vida passa mais devagar. Não gosto de lugar assim. Será que tem uma saída lá para cima? Vamos até lá no final, né? Se não tiver, a gente volta. A meta hoje... A meta hoje... A meta, né? Meta não. Que a gente não saiu com meta nenhuma de casa. Mas... Ah, decidi passar aqui, mostrar ele todo para vocês. E também está conhecendo que eu só passei só mais naquela rua ali de baixo, que é a principal. Olha que casa gostosa. E o que é isso aí naquela rua aqui, que vim? Olha o cachorro. O que foi, menina? O que foi? Vamos indo. Esses cachorros... São bravos, né? Deixa eu gravar também um pouco para o Instagram. Se não, o pessoal do Instagram fica bravo comigo. Fala bem assim. É, agora que está gravando para o YouTube também, esquece de nós. Mas é que aqui no YouTube dá para gravar com mais detalhes, né? E eu gosto de gravar com bastante detalhes. É, bastante história, hein? Se vocês conhecem o Bernadette, deixa aí nos comentários. E aqui tem uma quadrinha. Quadra de futsal. Bacana. Agora vamos lá na igreja. Fumei um pouco aqui para o... Para o Instagram. Depois dou uma editada, coloco lá para eles. Para aguçar um pouquinho, eles virem assistir também aqui no YouTube. Quem sabe dá certo, né? Não custa tentar. Tomara que ninguém venha aqui falar alguma coisa que estamos aqui no pátio da igreja. Bom, todas as vezes que eu passei aqui, ninguém se importou, não. Olha que salão de festa. Salãozão, hein? Deixa eu encostar a menina ali. Quero tirar uma foto dela aqui. Depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo, o nome da capela para vocês. Quer ver? Pega 3G, mas aí 3G você coloca para pesquisar, ele não carrega a internet. Então vamos dar uma olhada aqui mais de perto. Quando eu estiver em casa editando o vídeo, pessoal, aí eu deixo o nome da capela para vocês. Como eu comentei, não tem internet. Até pega sinal, mas o sinal que pega é fraco e não dá para carregar nada no Google. Eu tenho vontade de vir acampar aqui, hein? Não dá para ver ela por dentro, pessoal? Será que ali naquela festa dá? Vamos tentar. Vamos tentar mostrar aqui pela festa para vocês. Não vai dar para ver, né? Lá dentro, ó. Não dá pena. Mas parece que está bem conservada. Queria muito conseguir mostrar para vocês. Abriu lá. Deixa eu ver também. Bonita, né? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Vamos dar mais uma volta lá para a gente ver. Que o dia está quase se indo já. Como eu estava comentando com vocês, tenho muita vontade de vir acampar aqui. Mas eu fico meio com receio por ser muito próximo, por ser dentro da comunidade, né? Não dá para armar a barraca aqui, ó. Dormi de boa. Será que isso aqui era do presépio? Eu acho que era, né? Um enfeite do presépio que a exépio ter feito aqui. Olha que bacana. Um enfeitinho. Também dá para armar aqui em cima, né? Dormi aqui. Show de bola, hein? Quem sabe um dia eu não venho. Quem sabe. E ao lado da minha companheira de aventuras, menina. Vou terminando esse vídeo aqui na comunidade Bernadette. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários para eu saber. E ó, quero pedir para você que não é inscrito no canal. Dá aquela força para o canal crescer. Se inscreve aí, beleza? Até o próximo vídeo. Até a próxima aventura. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.